Música Bem, essa Zé Lug e Jantão É um evento da mão na sagração do oficial Minha noiva de gargantia Caçuleta e rendita de adeno em torçal Mas soubesse algum embaraço Era moço, mal faço, tanto horror de gêmeo Ela ia parar com o vento e ia dormir ao detém Conectadas no luxo do trem Música No pudor da noiva bandeira Após a noite primeira que escaldava seu sol A sua virtude escarlate Com a brazão de tomate ennobrecendo o lençol Mas se não houvesse tal mancha Que outra mancha mais ancha Se ocultava por trás E o rapaz pagava um balouco Com a meleta do sopro Com a malícia dos mortais Oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai, por favor Condena em nosso amor, te lembre do sul real Mas, oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai, nosso filho Na fúria do senhor O Uri nasceu apressado, nem desde casado O dia que nos gerou, quando o pai caiu nos infernos Cuidou os braços maternos, que ele se indurou Quando a mãe caiu na sarreira, foi seguido ao pereta Na caramba do amor, quando a mãe caiu no cavalo Foi chorado, intervalo e mais um ato começou 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 Vai, 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 vai 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 Vai, vai